Todos, todas as sinalizações que a política tem dado, todas, e aí eu invoco o testemunho de todos os senhores e senhoras, todas as votações que o Congresso tem feito são na sinalização de um ambiente mais estável, mais seguro, com mais perspectivas e sinalizando para um crescimento, segurança jurídica, desburocratização, simplificação, então isso influencia. Não tenham dúvidas disso. O texto do CAF ajudará, o texto do Arcabouço ajudará e o texto da reforma, eu não avalio, a gente que vive aqui dentro no dia a dia de uma matéria trabalha a construção de um texto com a responsabilidade da reforma tributária de uma maneira técnica, pragmática, mas a avaliação externa é de satisfação pelo Brasil ao longo desses anos ter conseguido no Congresso Nacional votar uma matéria dessa importância, eu acredito que ela vai influenciar, não tenho dúvidas, já na sinalização da próxima reunião do Copom.